Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Eu não falei, né? É a Ag Auto Mecânica 4x4, pois somos uma oficina especializada nas manutenções das brutas do nosso Brasil varonil. É isso aí. Olha ali, moçada. E hoje, se tivermos D20 por esses dias no canal, olha o que nós temos ali. F1000. É isso aí, moçada. F1000 cabine dupla. Não é qualquer F1000. F1000 cabine dupla. Vamos lá, o que vocês querem ver é caminhonete, né? Olha aí, moçada. Dá uma olhada na bruta. Deixa eu ficar de lado aqui. Vamos dar uma afastada pra gente ver. Essa caminhonete, moçada, era a caminhonete do seu Doutor. Ainda é, né moçada? Style desse jeito aí. Cabine dupla. Eu já olhei na traseira ali, tem aquela sigla SR, de Souza Ramos, né? Aquela empresa especializada em duplar cabine. Olha aí. SR na tampa traseira. Olha que beleza. Moçada, como vocês estão vendo aqui, ela está sem o tanque. Eu esqueci de mostrar antes, né? Deve começar o vídeo antes. O tanque de combustível vazou, moçada. Está quase vendo o tanque de combustível. Aí a gente vai fazer o quê? Tirou fora. Vamos analisar. Como ele é de metal, o difícil é alguém soldar. O difícil é alguém soldar um tanque desse hoje em dia. Vamos ver certinho, moçada. Olha aí, moçada. Netão, o Zé Frizinho. Netão, por que você não lavou a caminhonete antes, Netão? Aham. O tanque vazando. Olha lá o tanto de óleo que vazou ali no chão. E eu vou lavar a caminhonete. Está certo, Zé Frizinho. E mais, né? Não é uma revisão. É um serviço, né? É um serviço. Vocês vão ver a diferença? Eu falei para vocês no vídeo da FD20. Que a D20 era bandeja, né? Bandeja superior e inferior. A F1000, dá uma olhada. É o famoso eixo tuibim. Certo? Que esses dois eixos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um... Acho que eu consigo ir lá para cá, moçada, que é melhor. Estou acabado de levantar aqui. Por causa da luminosidade, entendeu? Vamos lá daqui para lá, então. Muito bem, moçada. A diferença da... Da suspensão da F1000. É um eixo. Para cá. É, mas já sofri fazendo esse embuchamento aqui, hein? Aqui vai um reparo de bronze, moçada. Você desmonta, coloca. Aí pega um... Você pega um tipo de um... De uma tarraxa. E faz a bucha assim, ó. Vai colocar a sua medida. Se você tirar muito, você mata a bucha. Aí você tem que fazer de novo. Ó, moçada. Vou falar para vocês, viu? Aí... Aí... Esse... Esse embuchamento aqui, ó. Nossa, moçada. E para fazer a cambagem... Deixa eu me lembrar como é que faz a cambagem desse carro aqui. Não, a dessa F1000 aqui só trocando o... Só desempenando esse eixo para fazer a cambagem. Estou me lembrando dos tempos que eu era alinhador. Aí está vendo aqui, moçada? Desse eixo, ó. Tem um eixo para cá. É dois eixos, ó. Um para cá. E pega aqui no suporte do lado... Assim, o eixo do lado direito tem o suporte no chassi do lado esquerdo. E o eixo do lado esquerdo tem o suporte no chassi do lado direito. Certo? Muito bem. Aí, ó. Ela tem um... A suspensão é um X. Vocês estão vendo que é um X? Aí ele... Como uma tesoura. Imagina que isso aqui é uma tesoura bem aberta. É mais ou menos esse o trabalho da suspensão TU e BIM da F1000. Aí, claro. Para sustentar isso aqui na posição, certo? Transversal está assim, certo? O sustento transversal são os próprios eixos e a manga de eixo ali. Com esse embuchamento que eu falei para vocês. Mas o suporte longitudinal tem que ter um tirante. Tem esse tirante aqui, ó. Que ele segura daqui. Para lá, está vendo? Esse tirante. A carga de direção, pião... Não, rosca sem fim. Está aqui acoplada no chassi. A barra de direção fica por trás da suspensão. Olha a barra de direção aqui, ó. E passa por dentro do tirante. Que segura longitudinalmente. Longitudinalmente, beleza? Olha aqui, moçada. A pinça. A pinça de freio da F1000. Isso que é um pistão de pinça, né? E aqui, ó. O bom e velho calço aqui. Que é essa pinça aqui que gosta de bater, hein? Meu Deus do céu. Tem que ter esse calço aqui. Se não tiver esse calço... Aí, meu amigo. É uma bateção monstro. Então, moçada. Está aqui a suspensão. Mola a espiral ou helicoidal na frente. Olha que beleza, moçada. A indústria brasileira. Né? A indústria brasileira nessa época. Se fosse hoje, ia estar escrito aqui. Made in China. 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 E aí, para trocar essa bucha aqui, ó. Bucha do Tuibim. Para trocar essa bucha aqui, meu amigo. Hehehe. Aqui, a hora que o fechouro, a mãe não vê, hein? Aí, a hora que o fechouro... Porque você tem que tirar o eixo fora. Existem as ferramentas que você só baixa aqui o eixo. E coloca a ferramenta no lugar. Mas, geralmente, ela estourava com poucos dias de uso. Aí, você tinha que tirar fora essa bucha. Levar na prensa para colocar. Então, aí, a mão de obra fica mais cara do que a peça. Não sei se vocês já ouviram. Não sei se vocês já ouviram. Pessoas falarem assim. É, mas a mão de obra não pode ser mais cara do que a peça. Ué. Mas, vamos falar de um retentor de volante de L200 Sport. Que tem que ser tirado fora o motor. O retentor é na faixa de 200, 300 reais. Original Cortec. Ou melhor, da marca Cortec. E a mão de obra tem que tirar o motor. Você não vai cobrar menos que isso para tirar o motor fora. Certo? Então, antigamente, quando eu mexia com essas caminhonetes aqui. Lá atrás, quando eu comecei. Tinha essa... Essa... Tinha um tipo de... De lenda. Que a mão de obra não podia passar o preço das peças. Não tem loja. Inclusive, o mecânico nessa época era ajudante, né? O mecânico mexia com isso e falou assim. Olha aí. Você acha que eu vou um parafuso de roda de uma D20? É... Se fosse hoje, né? É 10 reais. Você acha que eu vou cobrar 5 para tirar um cubo de D20 fora? Não vou. Então, eu lembro disso até hoje. Então, moçada, a mão de obra é tempo. Não é o valor da peça que determina ela. E sim o tempo gasto para ser executada essa mão de obra. Beleza? Então, moçada, vejam aí. A famosa F1000. Surpreendentemente cabine dupla. Com a sua... Com a sua... Fiquei até meio de lado. Se eu to com uma música ali. Será que o YouTube está pegando o meu? Eu pego a nova de direito autoral. Então, é isso aí, moçada. Tivemos uma D20. E hoje temos uma F1000. Cabine dupla. Fazendo... Não é revisão. Fazendo o reparo do tanque de combustível. Beleza? Vamos ver qual que vai ser a... O que a gente vai fazer. Qual que vai ser a decisão. Trocar ou soldar. Logo, logo vocês ficam sabendo. Beleza, moçada? Bicada no like. O tanque da F1000. Olha quem está fazendo barulho agora. Se o Muso está aqui, quem está fazendo barulho? Ele mesmo. Menino chinês, filho da nossa lente. Onde você vai? O tanque da F1000. Moçada, olha o capricho do Muso, moçada. Olha esse tanque. Parece que foi comprado agora, Muso. Você comprou ele agora, Muso? Verdade? Moçada, o Muso deu um talento nesse tanque. Ele lavou tudo o tanque, moçada. Olha onde que era o vazamento aqui, ó. Tá vendo? Solda amarela. Levamos ali no nosso amigo e fez uma solda aqui, ó. Certo? Aí o Muso está aqui agora colando. Olha o capricho, moçada. Passou um silicone aqui no pescador. Tá vendo o silicone cinza aí? Protocolo Águia. Lavou. Da forma que vocês viram o chassi, é que eu tinha que ter mostrado antes, né, Muso? Deve ter mostrado antes, né, cara? Só o barro. Só o barro e o... Barro, só com óleo. E o... Até o vazamento do tanque, né? Isso. Onde é que começaram o... Estava esperando bastante. É, Muso, eu não gosto de ser não, hein? É, fazer o que, né? Aí, moçada. Olha só isso aqui. Muso lavou tudo. O tanque tá muito bom, certo? A gente até achou que tinha que trocar, mas tá bom. Claro, esses amassados aqui na emenda, pode ser que seja um futuro ponto de vazamento, né? Porque se amassa a emenda aqui, ela solta a emenda. Mas, enfim. Tem um desgaste aqui, mas aparentemente superficial. O grande problema foi nesse ponto, segundo o proprietário do carro, ele passou no buraco, deu uma pancada e amassou aqui. Amassou não. Bateu e a cinta cortou o tanque. Soldou, testou com água já, né, Messia? Agora, moçada, tem que dar uma lavada boa, jogar óleo diesel dentro, chacoalhar, deixar secar. Tá vendo aí, ó? Vamos olhar dentro do tanque. Olha lá, moçada, ó. Como eu falei pra vocês, esse gargalo... Segura o tanque pra mim, por favor. Olha, moçada, a posição dele segurando o tanque. Ó, gente, tá vendo aqui esse gargalo aqui, esse ferrugem? Isso aqui é o que eu já expliquei em vídeo pra vocês. O óleo diesel, quando tá aí dentro, ele é hidropropelente. Ele tem água na sua composição. Então, quando tá no tanque, chacoalhando o tanque pra lá e pra cá, ele evapora, ele vaporiza, e esse vapor de água, ó, pega nas galerias superiores do tanque, ó. Por isso que aqui no gargalo, ó, tem um... Nossa, Messia, você lavou, hein, meu filho? Não solta, moçada, o ferrugem. Olha, que beleza. E por dentro, ó, tem sempre ferrugem, ó. Por dentro tem. Esse que é o problema do tanque, moçada. No gargalo, o músico tirou, mas por dentro aqui, ó, eu coloquei o dedo por dentro, ó. Não tem. A única forma de estirar esse ferrugem é trocando o tanque. Agora já tem tanque de plástico da marca BEP. É, marca... É, BEP, marca boa de tanque. Então, futuramente, vou até falar pro cliente, se você trocar o tanque, coloca de plástico logo, que evita isso aqui, ó. A parte superior do tanque sempre em ferrugem, beleza? Isso é, historicamente, todos os tanques do mundo tanque diesel. Beleza, moçada? Netão, tem que tirar as ferrugem aí. Como é que não tira, moçada? Não tem jeito. Não tem como. Vou mostrar de novo, ó. Vou enfiar o dedo lá dentro, ó. Vou pegar com o dedo, ó. Ó lá. Você tá vendo? Ainda tá bem lavado, meu senhor. Parabéns. Lavou bem lavado. Bem lavado, viu? Ó o muso, moçada. Olha a habilidade dele. Até pra colocar o tanque em cima da bancada. Olha, passando as topinhas. Isso é um capricho muito grande. Vai sujar tudo novo. Ó moçada, realmente, eu deveria ter mostrado pra vocês o tanque aqui do lugar. Vazando, hein? Nossa. Ó, se você tem uma ideia, olha aqui o lugar do vazamento aqui, ó. Você tá vendo, ó? Tem um vestígio de óleo diesel aqui ainda. Foi bem aqui nessa cinta. E eu não lavei. Da forma que vocês estão vendo o chassis aqui, ó. Essa sujeira toda. O tanque tava daquela maneira. Aí o muso foi lá, lavou, soldamos, colocamos no lugar. Aí esse tanque de plástico que eu falei pra vocês, da marca Depo, eu vi o preço pro cliente. Aí futuramente, se ele quiser, ele pode trocar na parte mais fácil de colar de plástico. Aí vai a dica do BDA aqui, moçada. Se você, se a sua caminhonete apresentar problema de tanque e tiver o tanque plástico de marca boa, tem uns tanques aí, moçada, made in China que é coisa... Meu Deus! Aí se tiver um tanque de marca boa, plástico, pode colocar. Melhor coisa do mundo. Eu não sei por que demoraram tanto a fazer tanques de plástico. Essa que é a verdade. Beleza? F1000, zona clássica. Tivemos uma D20, agora uma F1000. E cabine dupla ainda. Olha que interessante que nós temos aqui. Uma D20. Vocês acabaram de ver aí um vídeo da F1000 e de uma... de uma apresentação da F1000, né? Vocês viram fazendo o serviço no tanque. E aqui nós temos uma D20. E perceba que a locação do tanque ou o local de instalação do tanque é praticamente o mesmo da D20. Ou melhor, da D20 é o mesmo da F1000. Muito interessante, né, gente? Fala a verdade. Muito interessante como essas engenharias meio que se copiavam. Quando a gente vai olhando aqui, a... a estruturação do chassi é praticamente a mesma. a grande diferença está aqui, ó. Suspensão dianteira. Eis a grande diferença entre a F1000 e a D20. Da F1000 como vocês acompanharam. E deixa eu baixar um pouco, moçada, pra mim não pegar aquela luminosidade lá da porta. Senão atrapalha a imagem. como eu falei pra vocês, ó, moçada, uma D20, certo? Chegou essa D20 hoje aqui fazendo um serviço em troca de cabo de velocímetro e mais algumas detalhezinhas. Olha que interessante, moçada. Enquanto na F1000 era aquela suspensão tuibim com dois eixos transversais embaixo aqui. Na D20 temos bandejas com jacaré. Bandeja, balança, duplo A, A da suspensão, moçada, tudo é a mesma peça. Existem pessoas que ficam, eu vejo canais grandes que ficam se pegando nesses detalhes de nomes. Ah, o nome correto é esse, o nome correto é aquilo. Gente, você tem que entender uma coisa, o que é diferente nem sempre está errado. Aipim, mandiótica e macaxeira é a mesma coisa ou é diferente? Hã? Pelo que eu sei tudo é o tubérculo que os índios nos ensinaram a consumir, não é isso? Então, gostou do tubérculo aí? Ha, 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 na verdade, agora rasguei o gramático, não rasguei? Olha quem está vindo aqui, rindo ainda. Quem está vindo? Veja só, onde você vai, vicia? O pessoal achou que você estava meio sério, o MC, quem foi que você estava meio sério esse dia? Tudo bacana, pessoal. Sim mesmo. Muito bem, moçada. Essa D20 aqui, interessante, vídeo de sabadão, vocês sabem que tem que ser curtidão. E olha, quando eu chego essa D20, eu falei, ah, não, vou fazer um comparativo. Então, moçada, essas peças aqui, na suspensão, essas peças aqui, isso, e mais isso aqui, bandeja, balança, duplo lado, não interessa. É a peça suspensão. Faça-se entender, porque existe, que a língua é um ser vivo, e a língua não é orgânica, mas ela é viva. Portanto, ela tem o seu regionalismo. Estou tentando arrumar uma posição aqui por causa dessa luminosidade, não estou achando, moçada. E a gente tem aqui, por que a gente chama de duplo A, ou A da suspensão? Perceba que parece um A. Aqui é a parte de cima do A, certo? Aqui é a parte de baixo do A, e aqui seria o meio do A, vocês estão vendo? Então, com A. aí a pessoa fala assim, ó, suspensão duplo A, nossa, que moderno, duplo A na suspensão. A D20 já tinha duplo A na suspensão. Agora, duplo A na suspensão traseira, aí sim, aí é moderno mesmo, bichão. Aí, você pode falar a verdade que é moderno. Então, gente, qual que é a diferença dinâmica entre a suspensão da D20 e a suspensão da F1000? Alguns sugerem que é conforto e durabilidade. A suspensão da D20 confere mais conforto e da F1000 mais durabilidade. E a D20 tem aquele velho problema, que eu vou até passar isso para o cliente, a bandeja aqui, a bandeja, pelo que eu estou vendo aqui, foi recuperada, vocês estão vendo? Olha a solda aqui, ó. Então, a D20 tem aquele velho problema conhecido de escapar pivô. Ou ele escapa aqui da bandeja ou ele quebra o pivô mesmo, ou a bandeja quebra. Como vocês até viram uma silveirada aí no canal esses dias com problema de suspensão. Por quê? Porque é o velho problema de escapar o pivô inferior. Ele fica nessa posição aqui pendurado, né? O balde onde está aqui ele fica pendurado na manga de eixo, ele fica forçando para baixo, ele escapa mesmo, moçada. Então o pivô de de D20, moçada, tem que fazer suspensão de D20, silveirado, D10, tem que fazer revisão preditiva. Então, o que é revisão preditiva? Moçada, tem a revisão corretiva, a revisão preventiva e a revisão preditiva. Revisão corretiva é quando você troca uma peça que já quebrou. Revisão preventiva é quando você troca uma peça que está meia vida. E revisão preditiva é quando você troca por tempo. por exemplo, serviço de avião. Serviço de avião é preditivo. Não interessa que a peça está boa, está com as horas determinadas do seu uso, tem que ser trocado. Beleza? Isso é preditiva. Então, na D20, na parte de suspensão de D20, você tem que fazer revisão preditiva, que é trocar com horas trabalhadas, porque vai escapar. Essa é uma verdade da vida. Inclusive, vou até passar isso para ele, essa bandeja aqui, porque pelo histórico dessa caminhonete não pode brincar com isso, né gente? Então, a suspensão da D20, moçada. Tem uma luminosidade lá da janela e uma aqui da porta. O que eu vou fazer para ficar legal essa imagem? Vamos lá. Aqui nós temos o jacaré, o famoso jacaré de suspensão, essa chapona. Você tem uma chapona aqui? Olha ela aqui. Vem aqui. Chapona aqui. Sobe aqui. e vem até aqui. Um sub-chassis onde é montado a suspensão no chassis dessa D20, certo? O famoso motor Maxon, caixa de direção com rosca sem fim, sistema de setor de direção, braço pitman e braço auxiliar, terminar de direção. aqui é feito o alinhamento. Na D20, também é uma rosca sem fim, mas são aquelas barras transversais, né? Um setor com braço pitman auxiliar, aquelas barras transversais indo para lá, vem para cá. Também usado na Dodge Ram, esse sistema de barras transversais que atravessam o veículo. mecânico de suspensão, mecânico de suspensão que nunca tirou um jacaré de D20 e não está formado. Enquanto você não tirar um jacaré de D20 para reforçar o chassis e soldar, trocar os suportes do jacaré, você ainda não está formado com o mecânico de suspensão. Beleza? A grande diferença entre as duas caminhonetes, fora a marca, obviamente, é a suspensão dianteira. O resto é bem parecido. Motor diesel, câmbio simples, né? O simples que eu digo não é traçado. Cardan, diferencial traseiro e molejo na traseira, moçada. Então nós temos aqui uma uma rica comparação em loco F1000 versus D20, hein? Top, né moçada? Freio disso na dianteira, freio o tambor na traseira. Até hoje é assim. Ó, aqui nós temos um S10. Olha que coisa interessante. Mudou, mudou, mudou as peças sim, mas a a montagem continua a mesma, a estruturação a mesma. Freio o tambor na traseira, fecho de mola na traseira e na dianteira duplo A. Será que eu passo aqui, Pê? Olha aqui como eu estou magrinho. Aí, moçada. O famoso duplo A ou bandeja, balança, chame do que você quiser. Faça-se entender. Olha aqui. Bandeja superior, bandeja inferior, freio disso na dianteira. Claro, aqui tem a tração 4x4. Vocês estão vendo como que a engenharia, ela muda algumas coisas, mas continua sempre a mesa? Uma coisa que não muda, parafuso de roda, né? Até na Fórmula 1, até hoje, é parafuso de roda. Ninguém conseguiu inventar nada melhor do que parafuso de roda, né? Para o pneu ficar preso na roda, né? Não inventaram nada melhor. Então, a evolução, já perceberam isso? Na verdade, moçada, os carros são todos bem parecidos, assim, a forma de criar. Aí vai da qualidade e do... e do... e da engenharia em cada carro. E, claro, cada um tem uma característica que atende mais. Como eu falei, F1D20, conforto e durabilidade. Se bem que aquele embuchamento de bronze da F1000, aquele lá, moçada, pelas barbas do profeta também, que lá folga demais, hein? E não tem mais original, né? Só se achar um estoque antigo, igual a concessionária aí. Como eu falei para vocês, o motor Maxon dela está bem... foi bem... feita uma revitalização. Foi instalado ar-condicionado novo nessa caminhonete. A gente vê motorzinho do limpador de para-brisa também colocado novo. Não é tão... não sei se foi feita aqui não, moçada. Essa caminhonete foi comprada agora porque a gente veio fazer um pós-compra. Bomba injetora revisada. Falei, ó, está bem revisada a caminhonete, certo? Aí eu vi aquele... aquela bandeja e vi esse amassado no radiador aqui, ó. Mas como a D20 não tem um histórico de aquecimento, já mostrei isso para ele. Ele que decide, né? Igualmente, como eu falei para vocês da bandeja. Por fim, moçada, eu queria mostrar para vocês o interior dessa D20. Olha que interessante. Fizeram um... um estofamento style demais. Olha só. Bordado, Chevrolet. Realmente, deram um talento nessa D20 aqui. Beleza, moçada? Então, vai ser, moçada. D20 versus F1000. 100%, né? Já que esse vídeo sabadão aqui está vindo depois de dois sábados de abstinência, vamos fazer ele bem caprichadão. esse comparativo irado aí de D20 versus F1000. Combinado, moçada? Dá uma bicada no like aí. Já bicou o like? Então, agora você se inscreve no canal e compartilha. Compartilha e se inscreve. É isso aí. Ah, não! A F1000 saiu. Foi embora. Pois é, moçada. A F1000 saiu. Ela terminou o serviço antes de eu chegar aqui na oficina. Eu estava ocupado com algumas pendências e a caminhete saiu. Vamos fazer o seguinte. Para a gente enxergar o vídeo de forma legal, vamos mostrar aquela Hilux ali, incrivelmente cinza, 2009. Da F1000, eu queria mostrar para vocês, na frente, no estuibinho ali que vocês viram, como que eu era alinhador, como que a gente fazia a cambagem de F1000. Eu lembrei. No vídeo eu não falo assim, como é que faz a cambagem mesmo? Aí eu fiquei pensando em casa e lembrei. É um trilho de trem no chão, chumbado no chão. Certo? No caso, lá era tipo uma rampinha de ferro que o pessoal fez da oficina lá. E tinha uma barrona de ferro assim, ó, viga aí. Bem grande. E quando estava negativa a cambagem, você colocava um macaco no meio e amarrava duas correntes em cada lado assim, em cada extremidade do eixo. E suspendia pelo meio. A frio. Quando a cambagem era positiva, você colocava duas correntes, uma corrente no meio e dois macacos nas pontas para levantar e fazer o movimento contrário. Beleza? Mas então, moçada, vamos ver aquela Hilux ali, 2009, incrivelmente cinza. Moçada, essa camionete aqui, a gente cuida dela desde quando ela tinha 40 mil quilômetros. hoje ela está com 309 mil. Isso mesmo, essa camionete está com 309 mil quilômetros rodados. Está aqui o milionário agarrado na orelha dela, fazendo uma brutal... Olha o Mr. Hilux, moçada. Olha até a posição de encaixar nesse... no para-choque ele já está formatado ali, se viu que ele encaixa ali e já fica formatado. Pois então, moçada, essa Hilux, moçada, chegou aqui, ela foi comprada em Brasília para um cliente nosso e tem ela até hoje. Está com 309 mil. Lembra o que eu já falei que Hilux 2009 é boa? Ah, Netão, que ano que é? Hilux 2009. Olha lá, moçada. Olha o que eu falo para vocês. Vocês estão milionários tirando o radiador agora, não viram? Olha o que eu falo para vocês ter cuidado com o radiador. Olha isso aí. Dá uma olhada. Olha a importância do protocolo águia de empesa do painel frontal. Impressionante, né? Olha aqui, moçada. E é duro, ó. É duro. Claro que vai aquecer. Claro que vai aquecer. Vamos acompanhar esse protocolo águia nessa caminhonete aí. Vocês vão ver aqui, ó. O radiador agora. Vocês vão ver depois. Aí, moçada. Aqui o milionário fazendo revisão brutal. Tira essa mangueira também, milionário. Vamos lavar essa mangueira do filtro de ar. Vai mexer nessa tampa de válvula aí. Não sei se vai descarbonizar. Ela vai descarbonizar? Vai descarbonizar? Trocar com a remotriz? Motriz tentada. Só vai trocar com a remotriz com a redentada. Suspensão, vocês estão vendo aí, já está desbulhada. O freio traseiro já passou pelo protocolo águia. Olha aí, ó. Freio traseiro já está montado com o protocolo águia. Que beleza, né? Que beleza. Juliana, pode levantar ela? Pode. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Moçada, essa caminete que eu vou mostrar para vocês. Nós já acompanhamos, já temos, já estamos acompanhando essa caminete a 260 mil quilômetros, certo? Eu vou mostrar para vocês uma peça que está original de fábrica ainda e não dá nem sinal de desgaste. que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, o nome dessa bucha era bucha milionário. Olha a cara dele lá. Era bucha Eugênio o nome dela. Não era Eugênio? Quando o Eugênio entrou aqui, moçada, quando ele entrou aqui, trocava, sei lá, cinco, seis buchas dessas por dia, seis pares, né? E aí ele ficava, que essa bucha tinha umas que enganchava, meu amigo, que não saía. Essa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui, ó. Do molejo dianteiro, moçada. Olha lá. Vocês estão vendo que ela não tem nem sinal de folga? Essa aqui, eu digo para vocês, é original de fábrica. Eu a garanto que é original de fábrica. Seu creiçom, eu garanto para vocês que essa bucha é original de fábrica. Nunca foi trocada. E o que é mais espantoso, nesses 300 mil quilômetros, olha lá, não tem nem sinal de desgaste. Essa bucha do molejo dianteiro aqui, do olhar do molejo, é impressionante como essa bucha aguenta pancada. impressionante. Impressionante. E aí, o Eugênio, eu sempre pegava para trocar ela. Ele colocou uma apelidinha ali na bucha. Nunca mais trocou. Eugênio, nós trocamos essa caminhete alguma vez? Mostra desse modelo aqui, nós nunca trocamos. Se algum mecânico aí que assiste o canal quiser comentar aí, comenta aí. Você já trocou essa bucha alguma vez? Da dianteira de Hilux? E olha que aqui em Sinop o uso é soviético, hein? Aqui o uso é militar. Aqui o uso é desumano. Não tem alisar aqui, não. Pela caminhonete, vocês têm uma base onde que essa caminhonete anda, né? Pelo estado que ela... Ô, moçada, fala a verdade, né? Aqui em Sinop o top é esse aí, né? A caminhonete está assim, né? Fala a verdade. Dessa maneira aí. Aí, moçada. Suspensão. Netão! Tinha que ter lavado antes. Tá bom. Fala aí pra mim ouvir você falando, Zé da Vene? O Zé da Vene? Vocês sabem agora que o cara que fica falando pra lavar carro é o Zé da Vene no canal, né? O leite... Tem o leite de a Vene da Vene? Pois é. Aqui no canal temos o Zé da Vene que ele fica falando pra lavar a caminhonete de anjo. Não dá tempo. Não dá tempo. Revisão dessa aí. E o... Essa revisão desse tamanhão aí o cliente queria lá pra hoje. Queria pra hoje. Beleza? Então, serviço de F1000, certo? O vídeo de F1000 começou. Infelizmente não peguei o final, mas o Muso... Vocês viram? Ali ele só acabou de encaixar o tanque, trocou as mangueiras, colocou as mangueiras não, né, Muso? Olha lá. Olha o Muso ali, ó. Colocou as mangueiras novas e entregou o serviço, beleza? E vamos acompanhar, vamos finalizar com essa Hilux brutal aí. mais um serviço top gun. Moçada, dá uma olhada nessa S10 aqui. Olha só, mais uma S10 com óleo do diferencial dianteiro. Dá uma olhada da cor desse óleo. O Muso já tinha soltado. Solta, Muso. Ó, mas a gente já tinha soltado, mas olha aqui o burjão. Olha a mão dele do Muso. Olha o óleo. Você tá vendo aí? Olha só. Aí, moçada. E é sempre no diferencial dianteiro. Sempre, 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 sempre. Portanto, senhores S10, Chevrolet, troquem esse óleo do diferencial dianteiro com 10 mil quilômetros. É muito. Tudo isso? Sim, moçada. Agora eu não sei se é tudo isso ou só isso, né? Tudo isso, netão, de quilometragem? Não, tudo isso não, né? Só isso, essa quilometragem que esse óleo roda. Moçada, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Certo? Eu tô mostrando. Netão, você tem que olhar o defeito. Olha lá dentro, ó. Gente, eu já procurei aqui. Como bem disse o inscrito. Tô achando que é pelos retentores laterais que entra. Eu suspiro dela num... Tá tranquilo? Enfim, olha aqui, moçada. Olha esse óleo, sim, aí, ó. Tá vendo? Tá pingando, certo? Então, mais um óleo de S10 do diferencial dianteiro. Muito contaminado com água. Muito bem. Falando do vídeo agora, começamos com a F1000. Estamos passando por uma revisão brutal de uma Hilux incrivelmente cinza. 2009, excelente caminhonete que eu já falei que eu voltei. Olha o exemplo de uma aí. 2009 com 300 mil quilômetros. e mais SS10. Sabe o que aconteceu? É um vídeo de surtidão. Vamos transformar ele num vídeo de sabadão? Então, vamos. Com vocês. Hoje, estou gravando o vídeo de sabadão. Não é de inscrito, mas é surtidão e tem o F1000. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. O radiador da Hilux incrivelmente cinza. Olha como é que ele fica após o protocolo Águia, amassada. Lembra aquele tufo? De... Aquele reboco que tinha aqui na frente de lama com sementeira, com folha seca? Então, como eu falo para vocês, amassada, radiador de Hilux você tem que ter muita atenção. Sempre. Olha aí, amassada. Protocolo Águia aplicado. Nessa Hilux. Incrivelmente cinza. Os dois lados do radiador. Deixa eu virar o radiador aqui, né? Senão o Zé frisinho vai falar. Olha, amassada. Escutaram esse barulho todo aí? Até pingou, ó. Molhou o meu microfone, amassada. Enganchou ali bem no radiador, ó. Microfone com fio está funcionando beleza, tranquilo, belezinha. Alô, 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 teste. O microfone com fio está funcionando, beleza, tranquilo. Mas, atrapalha fazer gravações. Mas não tem problema. Vamos lutar com as armas que a gente tem. Aí, amassada. O outro lado do almocedor, do radiador, né? A outra face. Tudo limpo, higienizado. Tirou toda aquela obstrução daquela obstrução do fluxo de ar aí. Beleza? Nessa Hilux incrivelmente cinza, moçada. Deixa eu prender o microfone novamente aqui. Pera aí. Moçada, como eu estava vendo ali, seguinte, começamos com um F1000, clássica, então, por essa Hilux incrivelmente cinza, e tem um S10, que eu mostrei o óleo do diferencial dianteiro. Vamos fazer o seguinte, esse aqui vai ser um vídeo de sabadão porque está surtidão. Beleza? Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Protocolo Águia de higienização do sistema traseiro, moçada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Estava mostrando para o cliente aqui agora. O cliente é o nosso de longa data. O cliente desde quando abriu a oficina. E ele tinha uma garbosa vermelha e agora tem um rai-lucão em 2017. Olha aí. Ah, máquina. Aí, moçada, o que acontece? A gente tirou a sapata fora. A sapata está boa. Fala, não, vamos só lavar para você e montar de volta. Protocolo Águia, lavamos. Mostrei para ele aqui as letras. Essas letras indicativas de desgaste, está vendo? Aqui, quando elas começam a sumir é porque está na hora de trocar, mas aqui está mais de meia-vida e aqui está totalmente a letra aparecendo. Ou seja, só mesmo uma higienização para aguentar mais um monte de quilômetro. agora, se aquela terra que estava aqui, vai durar muito mais aqui. Dobrou a vida útil da sapata, moçada. Uma higienização do sistema traseiro, beleza? Garra na orelha que aqui é serviço Top Gun. vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Uma Hilux incrivelmente branca 2017 fez troca de amortecedores dianteiros. Em breve, vamos fazer a troca do óleo do câmbio automático. Ah, trocou também os coxinhos de amortecedor, calço de amortecedor, está vendo? ou separador de mola, Vocês viram o protocolo AG aí na sapato de freio traseiro e olha o protocolo AG aqui, flash neg agarrado no bico da graxa azul, moçada. pessoal pergunta, Netão, cadê a graxa azul? Olha aí, moçada, vocês gostam de ver a graxa azul, né? Isso aí, olha aí, olha só a elegância do flash neg pedalando a máquina de graxa, moçada, olha só que precisão de movimento, é a mesma coisa de uma águia naquele voo soberano, olha aí, moçada, que elegância, é muita categoria, né não, moçada? Olha aí, sensacional, moçada. Então tem o flash neg aqui, aplicou a graxa azul, graxa azul no cardan, moçada, amostrador dianteiro da 2017, estamos usando o Monro, tá? Não tem caiaba ainda, bom, não sei se lançou esse mês, esse ano ainda, mas não tinha, então, Monro, dois amostrador dianteiro, protocolo águia na sapato de freio traseiro, separador de mola e em breve trocaremos o óleo do câmbio automático dela, mais uma Hilux incrivelmente branca de 2017, como eu falei pra vocês, é cliente nosso de longa data, ele é o cliente número, eu acredito que ele é do 30 pra baixo, é da época que tinha um sócio ainda, quando tinha um sócio, lá nos primeiros três meses, ele era cliente nosso já, já era cliente nosso, beleza moçada? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Essa caminhonete aqui moçada do BDA, é o seguinte, o cliente chegou aqui reclamando que a caminhonete estava balançando o pneu assim ó, balançando o pneu, balançando o volante, ele falou que na baixa balançava mais, certo? Balançava assim ó, aí parava, quando aumentava a velocidade parava, vibrava um pouco o volante e mais na baixa fazendo assim ó, e puxando pro lado. Quando ele chegou, ele falou assim, pneu, falou, mas você nem olhou pro carro, falei pneu, trabalhei muito tempo na loja de pneu, e se é pneu. Ele falou, será? Falei, que certeza. Olha os pneus, vamos ver os pneus como é que estavam? Olha aqui, lembra que eu falei pra vocês moçada, que a máquina de montar pneu seria muito utilizada pelo, quando os clientes quisessem tocar pneus? Muito bem, esses quatro pneus velhos usados estão daquela caminhonete, certo? São pneus dela, e esse aqui ele trouxe esses quatro novos pra ser montados pra rodar. Olha aqui o meliante, moçada, vamos pintar aqui esse pedaço do piso agora, tá vendo? Vamos pintar aqui daqui pra cá. Vamos pintar tudo. Entendeu? Vamos mudar aquele talento aqui pra pra ficar porque moçada, agora com a oficina trabalhando vai ser difícil ter um tempo, então eu vou ter que pintar uma faixa aqui esse quadrado aí, tá nesse quadrado aqui, esse quadrado aqui, ó. Vamos pintar esse quadrado aí, depois nós pintei esse quadrado aqui, depois aquele quadrado ali. Vamos dando nossos pulos, moçada, beleza? Então tá. Por isso tá tudo desmontado aqui, puxou pra cá as máquinas, enfim. Vamos lá, moçada, o pneu que tá com defeito é esse aqui, ó. Vou mostrar o defeito dele pra vocês. É visível, aqui, ó. Olha o defeito aí, ó. Olha o defeito. Tá vendo aqui, ó. Calombo. Olha aí. Claro, o pneu também estava em estado deplorável, né? Convenhamos. Temos que concordar, né? Olha aí. É visual, moçada. E eu tô falando isso com o pneu murcho. Agora imagina o pneu cheio. Olha aí, olha quantos... Aqui tem deformação aqui, ó. Aqui tá fundo e aqui tá alto, ó. Aqui tá fundo e aqui tá alto e aqui tá fundo. Aqui tá alto, aqui tá fundo, aqui tá alto, aqui tá fundo. Então, moçada, o defeito dessa caminhonete chacoalhando era esse pneu aí, certo? Muito bem. Aí eu quero dizer pra vocês o seguinte, quando se por acaso se sentir a sua caminhonete, o seu carro, a caminhonete balançando muito volante em baixa velocidade, existe a altíssima possibilidade de ser pneu, tá? Altíssima possibilidade de ser pneu. Mas esse pneu tava muito ruim. Verdade também. Eu não tô dizendo você andar com pneu até nessa situação. Não pode andar com pneu até nesse ponto. mas eu já vi pneu meia vida batendo um buraco ou aconteceu algum tipo de pancada no pneu. O pneu cria um calombo e ficar assim com essa com esse defeito ali e causar esse sintoma num carro, beleza? Na época eu mexi na Auto Center antes da Toyota peguei muito defeito de carro com esses pneus sem torto. Beleza, moçada? Então é isso aí. Como eu falei pra vocês quem acompanha o canal faz mais tempo sabe que eu já disse isso. A máquina de pneus será muito usada pros clientes fazerem troca de pneus aqui na Águia Auto Mecânica 4x4. É isso aí, moçada. A build! Ali estão os pneus e as rodas. Certo? Velhos e novos ali. Muito bem. E lembra aquele vídeo que eu falei que o pessoal trocou o pneu e não trocou lavou as rodas? Pois é. Águia Auto Mecânica não é uma loja de pneu, moçada. Mas olha as rodas aqui. Todas sendo lavadas. Estão vendo? Olha aí, moçada. Roda lavada aqui pronta pra montar o pneu. Essa é a diferença do protocolo Águia, moçada. Vocês estão vendo aqui? Olha aí. Roda lavada. Certinho, bonitinho. Ele mesmo. Filho de Dona Salete. Menino jenês. Olha só. Que beleza, moçadas. Calma, moçada. É o seguinte. Naquele vídeo eu até falei, né? Falei, olha, uma loja de pneu montou pneus novos. Chegou gente ali, moçada. Chegou uma Pajero TR4 lá. Tá vendo? Eu vou ter que ir atender. Espera. Vamos terminar esse vídeo aqui. Chegou uma 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 caminhonete aqui com os pneus novos que vem na loja de pneus e os pneus com as rodas cheias de terra. A água é auto-mecânica não é na loja de pneus, mas nós somos oficina que tem protocolo de serviço. Beleza? Portanto, rodas lavadas para montar os pneus novos. Serviço Top Gun. Aí, moçada. Dia de sabadão tem que ser surtidão. Olha o nosso guincheiro profissional aí. Oficial. Baiano. Paraná. Auto-socorro. Descarregando a S10 aí pra nós aí, ó. Vamos botar pra dentro aí, moçada. S10. Chegando no guincho. Entrou em modo de segurança. Vamos descobrir o que aconteceu. Beleza? Olha o guincho do baiano, moçada. Zerado. Ó. 11,780 Prime. É isso aí. Fuscão. O famoso Fuscão. Beleza, moçada. Deixa o cara dar pra cá. É só pegar a fachada da oficina, moçada. Por isso que eu vim filmar aqui, ó. Só fazer a fachada da oficina junto, ó. Beleza? Aí, moçada. Vídeo de sabadão. Tem que ser surtidão. É quase um vídeo um dia na águia, né? Esse vídeo aqui tá aqueles vídeos passando um dia na águia, quase, né? Ao invés de ser vídeo temático de serviço, é vídeo do dia a dia da oficina. Vocês gostam desses vídeos também, né? Tem vídeo de todo gosto, moçada. Agora, qual que será esse sabadão aqui? Eu não sei qual será esse sabadão, moçada. Beleza? Olha aí, o baiano. Agarrado na orelha. Descargando a S10, moçada. Moçada do BDA. Descargando esse sistema que inventaram aí. É top, né? Se eu não me engano, foi o Cafu. O ex-jogador Cafu que trouxe esse tipo de guincho pro Brasil. Ele viu na Europa esse tipo de guincho que, antigamente, era aquele guincho que puxava, levantava a traseira, a dianteira e puxava o carro. Lembra? Aí não, inventaram esse, ó. Sistema excelente, né? Uma pranchinha basculante, ela encosta no chão, um cabo de aço puxa o carro pra cima, coloca em cima e vai embora. Sensacional, né? Sensacional. É isso aí, moçada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão o baiano agarrado na orelha. Ô, baiano, fala assim, baiano. Começou assim. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Neto. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E dá like no vídeo. Ativa o sininho. Vai contribuir bastante. Volkswagen Tiguan. Um SUV premium, né? Fazendo revisão, não, fazendo revisão não, trocando os coxins de amorteador. Ou kit do amorteador dianteiro. Dá uma olhada, que beleza aqui, ó. E olha, moçada, como esse carro tá original. Todas essas etiquetas estão no amortecedor ainda. Que beleza, né? Vamos falar a verdade, moçada. Esses carros do sul são diferentes, né? Essa caminhete veio lá de Criciúma. De Santa Catarina. Olha aí. Olha lá. O Flash Negri já agarrou na orelha. Já trocou a placa dela aí, ó. Criciúma, ó. Foi comprado agora, lá em Criciúma. Criciúma. O Alex já tá trocando aqui. Ó, quem sabe ele não trocou. Mas o amorteador continua com as etiquetas aí, ó. Ou melhor, ainda tem as etiquetas, né? Carro de qualidade, né, moçada? Impressionante. Aqui, aquela Hilux que tá fazendo uma revisão mais que brutal. O milionário agarrou na orelha dela, moçada. Freio. Vocês viram o protocolo AG. Acabou de instalar aqui, ó. Trocou a capa do tanque, tá vendo? Capa do tanque. Focada nova. Na frente aqui, trocou os espelhos de roda, moçada. Como sempre, Hilux quebrando espelho de roda. Digamos que essa geração é febrinha. Bandeja teve que trocar uma também. amortecedores novos. Suspensão nova. Revisão brutálica, amassada nessa caminhonete aqui. Tá pronta. Dos dois lados. E aqui, a Hilux que recebeu os pneus. Vocês viram o defeito de pneu dela. Aí, eu vou ter que fazer o que, moçada? Vamos ter que trocar as bandejas dela também. Olha como que tá famoso o famoso o bodoque. Olha o empeno essa bandeja aí. Vocês conseguem ver o empeno? Ó. Olha como que tá desencontrado as duas. Ó. Aqui é o parafuso. Certo? Ó como que tá desencontrado aqui, ó. Tá vendo? Ó a nova. Retinho aqui. Então, duas bandejas novas nessa Hilux. Duas bandejas novas. E mais montagem de pneus. Aquilo que eu falei pra vocês. Eu até falei um dia, moçada. Eu até comentei um dia em vídeo, né? Falei, moçada, a gente tem uma necessidade aqui de montar pneu pros clientes. Às vezes o cara tá fazendo um serviço, uma revisão. Tem que tirar as rodas aqui e levar não sei aonde pra montar pneu. Enfim. Agora com a máquina de alinhar e balancear. A máquina de balancear e de montar pneu. Pronto. Quatro pneus novos. O caminete vai sair daqui prontinho. O alinhamento que ainda não tô fazendo. Beleza, moçada? Ó os pneus velhos aí. Então, desta maneira, nós encerramos mais esse vídeo sensacional de sabadão. Extremamente surtidão. Certo? E vamos começar agora mais um Pergunte ao mecânico Netão! Para a nossa alegria! Interrompemos nossa programação normal para avisar que amanhã, domingão de manhã, 9 horas de Brasília, mais um Garbosa 300 MKM. Sim, o grande vídeo da montagem da Garbosa com os melhores momentos de todo o serviço da montagem, certo? Da montagem. amanhã você vai conferir em primeiríssima mão. Vai matar a saudade do vídeo da Garbosa. Certo? Então, marca aí na sua agenda domingo, 9 horas da manhã, mais um Garbosa 300 MKM. Sensacional! Já comecei a editar o vídeo e ficou muito legal. Tá muito topo você rever todos os serviços que vocês viram com vídeos avulsos, ver um compilado dos melhores momentos e o mais interessante, os detalhes de como foram feitos alguns serviços. Por exemplo, como foi pintada a roda livre de vermelho? Aquele meinho ali do vermelho. Tudo isso você vai conferir no vídeo de amanhã. Não perca! Espero você! Depois de dois sábados, vamos começar mais um Pergunte ao Mecânico Detão. O seu programa preferido do nosso canal. Fala a verdade. Como eu já disse pra vocês, esse aqui é o vídeo dos inscritos. Participação total e absoluta dos inscritos. É isso aí, meu poçada. E pra provar pra vocês que é a participação dos inscritos, olha só aí, o Fred, o Fred, o pai do Bento do Lourenço, eles fizeram lá com os devidos cuidados a magnetização da chave de fenda. Lembra aquele vídeo que eu ensino magnetizar na chave de fenda? Esse vídeo aqui, ó. Pois então. Olha aí o vídeo que o Fred mandou magnetizando a chave de fenda. Dá uma olhada só. Olha aí. Aí, ó. Olha aí, Lourenço. Aí, ó. E aí, Lourenço. Magnetizou ou não? Na bateria de moto. A joia aí, ó. A joia aí, ó. Na bateria de moto ainda, né? Top, né? 100%. 100%. Aquele abraço aí pro Lourenço, pro Fred e pro Bento. Beleza, moçada? Pra vocês verem. Aqui nós somos o canal da família brasileira e o canal dos... E estamos no vídeo dos inscritos. Beleza? Moçada, nós temos aqui, todo mundo sabe, nós temos um patrimônio cultural que é o Dimas. Certo? Aí, essa semana, eu mandei pro Dimas. Olha só que interessante essa história. Eu tava no Facebook e um amigo meu lá colocou um vídeo de Hilux por uma carreta. Eu falei pra ele me manda esse vídeo aí e mandei o número do WhatsApp, né? E aí, porque eu quero guardar esses vídeos no meu arquivo aqui, vídeo de caminhonete, né? Eu tô até pensando uma hora fazer um clipe das caminhonetes nessas situações extremas. Aí, ele me mandou o vídeo que é esse vídeo aí, ó. Assiste o vídeo. E aí, E aí, E aí, Aí, moçada, Aí, olha só o que ele falou. Eu falei assim, ó, Aí, Netão, manda pro Dimas. Eu não aguentei. Aí, eu tirei o print, esse print aí que vocês estão vendo, ó. Ele falou assim, ó, o vídeo aí, manda pro Dimas. Aí, eu mandei pro Dimas. Rapaz, o Dimas pegou ar. O Dimas ficou bravo. Ô, dona, ô, dona, 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 dona Sambra, dá umas vassouradas do Dimas aí pra mim. Pega umas vassouradas dele aí. Ele ficou bravo, porque o vídeo da Hilux puxando a carreta. É isso aí, moçada. Beleza, né, moçada? Então, vamos lá agora. O vídeo, espero que vocês gostem, pra tirar essa abstinência que vocês estavam aí. Beleza? Então, vamos começar agora com aquele gás. Ó, o gás! Alex Teixeira. Amigo, poderia tirar uma dúvida? Por exemplo, se você planar esse cabeçote da Hilux Diesel, por ele ser plano, você manter a mesma junta ou tem que mudar para uma junta mais alta? Aí, eu respondi, isso mesmo. Manter a mesma altura junta, isso? Não, Alex Teixeira. Eu coloco a junta mais grossa logo. Toda vez que eu mexo em cabeçote de Hilux, toda vez que eu mexo em cabeçote de motor, eu já tomo por precaução colocar a junta mais alta, a mais grossa. Moçada, a junta de cabeçote dividida por piques, tá? É, 2, 3, 4, até 5 piques, depende do motor. Então, qualquer caminhonete, eu já coloco, a gente mexeu no cabeçote, planeou, eu coloco a mais grossa logo. Já coloca mais grossa e resolve o problema. Porque, senão você atrapalha a montagem do motor. Porque a altura da junta de cabeçote, você não mede no cabeçote, você mede pelo pistão, entendeu? Pelo pistão. Aí você vê o que o pistão passa ali do bloco e a partir dali você calcula a altura da junta. Aí acontece, já pensou que você vai montar o motor e vai medir a junta e vai pedir essa junta ainda que geralmente tem que pedir de fora? Certo? E aí não tem. Então você perde dez dias ou mais esperando a junta. Então já coloca a mais grossa. E fica modéstia a parte sensacional. Beleza, Alex Teixeira? Espero ter respondido sua pergunta aí. E claro, se você der um passe e esse passe ficar muito baixo, aí fica ruim até para montar o motor depois ali a parte das peças na frente ali. Beleza? Principalmente se está triton nova, o motor 2.4, que a bomba de óleo pega, a carcaça da bomba de óleo pega desde cima, desde baixo assim até em cima, se você baixa muito o cabeçote, aí a furação dos parafusos frontais não vai bater. Vai ficar fora o buraco, entendeu? Então, tem cabeçote que não aceita plana. E outros aceitam. O da Hilux aceita e aí a gente coloca uma junta mais grossa. Claro, essa plana é na casa dos décimos, né? É coisa mínima. Canal do Verdini. Netão, seguindo seu vídeo falando da Hilux 2015, falando que é o Supra Sumo, peguei o Limité 2015. Nunca tive uma. Quais cuidados devo ter? Já gastei uma grana, pois ela não tinha dono antes. O cara só usava sem cuidar de nada. Está com 100 mil quilômetros. Como o cara anterior não cuidava, gostaria de saber o que gostaria de saber o que posso pedir para olhar. Beleza, canal do Verdini? Cara, tem esse vídeo aqui, ó, revisão pós-compra de uma Hilux, certo? Basicamente é isso que você faz. Essa Hilux 2015 ela não tem nenhum defeito crônico. Nada. Que eu me lembre aqui não tem nada de defeito crônico. Então você pode seguir esse protocolo de revisão pós-compra e qualquer camionete ou qualquer veículo que você compre usado, você faz uma troca geral de fluidos, água do radiador, aditivo, lava tudo, correias, verifica tudo. Esse pacote de revisão pós-compra desse Hilux aí é o que eu te indico fazer. Beleza? E a Hilux ela não tem nada para você de ah, olha isso, olha aquilo. Não, não tem. Essa 2015, como eu já falei, é supra suma e a Limited então aí é sensacional. Banco de couro, preto, costura esportiva, enfim, é uma camionete além de tudo tem mais um um pigre, vamos dizer assim, tem mais um mais um refino do que já era bom. Beleza? Então basicamente tem que fazer uma revisão pós-compra. Daniel Antônio, rapaz, troquei o óleo do câmbio da minha Hilux 2006 em uma concessionária Toyota e não abriu o kart. Meu Deus! A moçada dele comentou isso naquele vídeo da Hilux trocando óleo com 300 mil quilômetros. Esse vídeo aqui, trocando óleo do câmbio automático. Pois é, Daniel, por incrível parir, gravação recebida, ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, Daniel, exatamente, existem oficinas aí que falam que precisa tirar o kart. Eu só quero saber, esses caras, esses babacas que falam que não tem que tirar o kart, o que que faz com aquela limalha de ferro lá. Eu queria saber, eu queria que ele me explicasse o que que ele faz. Ele troca, não gasta 14 litros como aqui na Águia e fala que precisa tirar. Pelo amor de Deus, gente. Aí fica, aí o cliente, que é leigo, o cliente é leigo, ele fica no meio desse jogo de empurra. Uns falam, aí olha só o Daniel Antônio aqui contando. Ele falou que na concessionária não tiraram o kart. Já pensou? Aí claro que a concessionária, pessoal, ela vai ter um certo, uma maior credibilidade, por mais que vocês conheçam o nosso serviço, tudo, vai pesar, vai ter um peso maior a palavra de uma concessionária, certo? E aí o que que a gente tem aqui? A gente tem uma discrepância e informações. Mas Daniel Antônio, eu te garanto, troca de óleo padrão, protocolo Águia é a melhor opção, beleza? Tem que tirar o cartecinho e lavar os imãs, beleza? Infelizmente foi feito, traz a caminheta que vem fazer pra você. Falou Daniel, aquele abraço. Diego Roque, serve pra caixa automática do Corolla? Ele perguntou naquele vídeo que eu fiz explicando as qualidades do fluido de freio, do fluido de transmissão, de caixa de direção da Repsol, o Dexon 3, que ele é semissintético, você sabe? Pega ali o Dexon 3 pra mim ali. Ele é semissintético, entendeu? Sim, serve pra câmbio automático, porque tá escrito aqui, dá uma olhada. tá escrito aqui, caixas automáticas. Olha pra mim se tá na tela aí. Tá nítido? Coloca aí. Tá vendo aí? Ele tá falando aí pra caixa automática. E o Corolla pede justamente o óleo nesse padrão aí. Só que o Corolla 2004 e pra baixo, tá? O 2003, aliás, 2002 pra baixo. O que eu te falo, Diego Roque, pra todo mundo, coloca um Dexon 6 logo. Certo? Aquele R-Matic que a gente usa aqui da própria Repsol. Certo? Usa ele. Agora tá vindo um balde de 60 litros que vocês já viram aí. Bastante vídeo aparecendo. Coloca aquele óleo que ele serve pra tudo. Você vai colocar um óleo que excede, com maior tecnologia pro seu câmbio. Vai atender todas as necessidades do seu câmbio e vai exceder. Pode ser usado no câmbio automático? Pode. Mas você pode usar um produto melhor. Claro, um produto melhor vai ter um custo mais alto. Beleza? Mas sim, serve pra câmbio automático também. Eu uso aqui na direção hidráulica, certo? Porque ele é semissintético. Excelente esse óleo, moçada. A gente fala as coisas e a gente tem que ouvir. Mas teve caminhonete aqui que tava com o volante duro. Com a troca de óleo, usando esse óleo aqui, melhorou bastante. Tava com o volante não duro. Ai, duro. Não, tava... Tinha ficado... Tinha endurecido o volante. Aí o cliente pegou, fizeram uma troca de óleo e ele pegou e com essa diferença aí ele vê a diferença. Beleza? Esse óleo é muito bom. Serve pra câmbio automático, pra direção. Só que em câmbio automático eu te aconselho colocar o Hermatik 6 da Repsol. Olha, vocês viram aqui, ó. Vocês viram meu boné? Meu chapéu. Meu chapéu da... Meu chapéu do... De couro que o Jadilson Chaves me deu? Pois é, moçada. Como hoje é o dia do vídeo dos inscritos, nada melhor que o chapéu do Jadilson. Inclusive, pra tirar esses dois sabadão que ficaram sem vídeo de sabadão, vamos fazer um vídeo top hoje, moçada. Moçada, a polêmica arranja, moçada. Nossa! De novo, aqui, ó. O Edson 7716. E aí, amigo? A 2017 também tem esse problema? Eu falei sábado, eu comento. Muito bem. Vocês viram que num vídeo aqui de sabadão, não, num vídeo de ranger. Esse vídeo aqui, ó. Um vídeo de ranger mesmo. Trocando partilho de uma ranger. Um inscrito nosso do Rio de Janeiro, a dele, 2017, com 66 mil quilômetros, 66, 67. O motor bateu, trocaram o motor, o motor voltou a dar problema. Entendeu, gente? Então, Edson, tirando por... Tirando por informação esse inscrito nosso, pode ser só um problema localizado? Sim, pode. Pode ser um problema localizado. Na dele. Mas a gente vê que isso está acontecendo em várias outras camionetes, em várias outras. Eu acredito que o problema, se for solucionado da bomba, tem outro problema. Não sei quais são os problemas, certo? que continuam persistindo na ranger. Moçada, eu falo não, sei. Porque, você sabe, se a gente falar o problema, vai vir o pessoal achar ruim. Eu vejo que os fordistas estão grilados com o canal, acham que eu estou pegando o pé. Um falou que é preconceito, o outro falou que eu estou debochando, o outro falou que eu estou zoando. Porque naquele vídeo, no último vídeo que eu coloquei, do Highlook, do ranger 2019, eu começo assim, com aquela música de tensão, né? Para assustar, que estourou o motor. Mas, você sabe que o nosso canal, além de ser informativo, tem também esse caráter mais de bom humor. Então, a gente precisa levar tudo um pouco mais na esportiva. Mas as pessoas querem, porque querem, provar que seu gosto está acima da razão. Pois bem, quem gosta de ranger, compra a ranger. Mas, Edson, pelo que eu sei aqui, do chão de oficina, o arranjo ainda continua com seus problemas de motores. É essa nova aí, que eu não sei. Certo ainda. Mas, de qualquer maneira, você vai ficar interessado em comprar uma caminhonete que a fábrica saiu, enxerrou as operações no Brasil, por mais que seja importada? Ah, Netão, mas a Toyota também, a Highlook é importada. Verdade, mas a Toyota saiu do Brasil? Não. A Mitsubishi saiu do Brasil? Não. Então, pronto. Falando em Toyota, Mitsubishi, vocês viram as vendas? Vocês viram as vendas das caminhonetes? A Toyota, olha a quantidade aí que vende a Highlooks, e a quantidade que vende a Marocca. A Marocca vendeu 39 caminhonetes por mês. E a Marocca não está nem se pagando. Uma caminhonete vende 39 unidades por mês, ela não paga nem o pátio, não paga nem a cegonha para trazer na concessionária. Aí eu estou mostrando isso, mostrando que a Highlooks vende 2 mil e poucas unidades por mês nesse tempo de pandemia. E a Marocca vendeu 39 caminhonetes. 39 caminhonetes para 2 mil e quase 3 mil caminhonetes que a Highlooks vendeu. Certo? É a que mais vende, nossa líder de mercado. Eu falando isso, se eu estou denegrindo a Marocca, eu estou falando que não presta, não é eu, é o mercado. Entendeu? Então, senhores fãs do fã clube da Marocca, eu estou mostrando para vocês um print da Anfavia, Associação dos Fabricantes de Veículos, o pessoal que faz a contagem de carros vendidos. Então a Toyota, vocês estão vendo, é um número fantástico, vamos dizer, um número fantástico. Deixa eu pegar aqui na tela, e já te falo qual é o número. Olha aí moçada, picapes médias vendidas no Brasil em 2021 até 24 de março. Em primeiro lugar, Toyota Highlooks, com 2.469 unidades vendidas. Total no ano, 8.433. Segundo lugar, Ford Ranger, que eu achei que fosse a S10, 1.783, com o total de vendas anuais, até agora no ano, 5.016. Em terceiro lugar, a Chevrolet S10, com 967 caminhonetes vendidas. Porém, no acumulado do ano, até dia 24 de março, ela tem 5.089, vendeu mais que a Ranger. Em quarto lugar, a Nissan Frontier, com 708 unidades, 2.360 no ano. A Triton, vendeu 700 unidades, com acumulado do anual, até março, 1.944 unidades. E em sexto lugar, como eu falei para vocês, a Amarok, com apenas 39 caminhonetes vendidas em março, com o total do ano, de 253. O que a Highlooks vende num mês, a Amarok vendeu nesse ano inteiro. Até então aqui, nesse ano, nesses três meses. Aí eu estou mostrando isso para vocês. Eu, vocês vão brigar aqui com carteira agora, porque está mostrando que a Amarok não vende? Mostrado, a Amarok, é por isso que a Ranger vai passar a ser a Amarok. A Amarok passará a ser um Ranger. Porque não compensa para nenhuma fábrica fazer um carro que vende 39 por mês. A não ser que tenha muito valor agregado. Eu não sei o tanto de valor, qual é o lucro da Volkswagen na Amarok que compense uma venda pífia dessa. A verdade é essa. Venda pífia. 39 caminhonetes. Me assustou a Triton vender apenas 700. Triton é uma excelente caminhonete. Será que já é um motor 2.4 fazendo sua vítima? E a Ranger, essa matéria de onde eu tirei esse print, fala que a Ranger está vendendo porque a S10 não está tendo, a Chevrolet está sem matéria-prima para entregar caminhonete. A Toyota se preparou, continua com as suas vendas, muito boas inclusive, com 2.500 mais ou menos por mês. Beleza moçada? Então, esse é o quadro de caminhonetes que eu estou mostrando para vocês aqui. Me espanta a Ranger que está na frente da S10 e da Triton. mas as vendas são essas aí. Beleza? Ué, se espanta por quê, Netão? Não pode? Claro que pode. Só que na minha opinião, eu acho S10 e Triton mais caminhonete que a Ranger. Na minha opinião. A sua opinião, a Ranger é mais caminhonete? Parabéns! Compre um Ranger. Não tem problema algum. Eu só estou explanando a minha opinião. Opinião a gente não discute. Certo? Duas coisas que não ofendem ou três coisas. Proposta, pergunta e opinião. Essas três coisas não podem ofender ninguém. Pergunta. Você não pode se ofender com a pergunta. Proposta. Você está vendendo uma caminhonete. Não tem que se ofender com a proposta que te dera. Por mais indecente que seja. E claro, opinião. Se você tem a opinião, tem a minha, a gente troca a opinião aqui e vamos trocar a ideia. Beleza? o quadro de vendas é esse aí. Fábio Sareta. Bom, no dia tão, vídeo excelente, como sempre. Qual a recomendação para a troca desse fluido? Tempo, quilometragem ou coloração dele? Obrigado e aquele abraço. Eu falei, próximo sábado eu comento. Eu estou falando isso nas perguntas que eu irei responder para as pessoas, para que todos saibam que eu estou respondendo. Ou melhor, que os perguntadores saibam. Fábio Sareta, realmente é quilometragem, tá? 40, 50 mil, pode trocar tudo. Todas essas camionetes, moçada, 40, 50 mil, não, vamos estabelecer uma quilometragem aqui. Com 50 mil, você pode fazer uma troca total de fluido da sua camionete. Troca total. Água do radiador, direção, freio, câmbio automático, câmbio manual, enfim. E motor, obviamente, é de 10, 10 mil, né? Entendeu, Fábio? E claro, se antes dos 50 mil você ver que está muito preto, você troca. Ah, né? Então ficou 50 mil e está limpo ainda. troca também, porque é quilometragem, beleza? O Frederico, no perfil Ana Fred, falou assim, Netão, sobre aquele vídeo, Toyota Hilux, correio motriz, arrebentou, chegou de guincho, levei minha Hilux SRV 3.0 4x4 2010 na concessionária Toyota de São José dos Campos para a revisão, 84 mil quilômetros. Pedi que verificasse o estado das correias, originais de fábrica, e o mecânico de ser necessário troca da correia motriz e suas polias. Orçamento só das peças, 2 mil e 500 reais. Aprovei o serviço, não tinham peças no estoque, agora vou tentar na concessionária Toyota de Barra Mansa, que é mais próxima. É normal esse desgaste nas polias com tão baixa quilometragem? Aquele abraço, Frederico. PS, como faz falta uma águia auto mecânica 4x4 por aqui? Beleza, Frederico? Beleza, meu amigo? Eu falei para ele, não faça serviço até sábado. Frederico, não precisa trocar polia, cara. Na concessionária vão trocar as polias, certo? Só que pode trocar só o rolamento. Aqui na oficina, nesse vídeo, nesse vídeo, que você viu aí, eu mostrei o desgaste da polia, certo? Com 300 mil, aí teve que trocar a polia. Frederico, eu tenho certeza, ou melhor, quase certeza, que a sua caminhonete não precisa trocar a polia. Troca só os rolamentos. Troca só os rolamentos. E mais, eu achei bem puxado esse preço aí, os rolamentos que eu uso aqui, daquela marca PFI, moçada, se eu não me engano, está 42 cada rolamento, vai 4. Mas a correia, você não vai gastar aqui na águia, Frederico, você não gasta 300, com um monte de obra, com tudo, você vai gastar 500 serrais estourando, vamos dizer assim, com o nosso protocolo. Você não vai gastar 500 estourando e vai ficar bom e vai aguentar mais seus 670 mil. Beleza? Só que na concessionária vão trocar as polias mesmo, eles não trocam só os rolamentos. Se você tiver uma oficina de confiança para fazer, compra o rolamento da polia e leva para trocar. E compra sempre aquele blindagem de borracha, tá? É o 6301 industrial, blindagem de borracha. Então você compra ele, beleza? E a correia pode ser original. A correia, você pode comprar o original. Compra a correia na concessionária, leva na oficina sua de confiança e troca. Qualquer dia desse aqui, eu vou ver uma caminhonete propícia. Aquela poderia ser propícia, né? Mas eu vou mostrar como é que a gente troca a correia, troca os rolamentos, troca tudo para vocês verem. É um tutorial fazendo a troca da correia motriz com os rolamentos, beleza? Tá pronto? Menino chinês. Fala, anda. Alguns momentos depois... GC. Netão, mas a Toyota não recomenda usar o 5W30. Aí eu falei, próximo sábado, eu comento. Muito bem, moçada. É uma Hilux 2014 essa do vídeo. Como eu já falei para vocês aqui, no manual da caminhonete existem várias opções de uso de óleo lubrificante. 530, 1040, 1540, se eu não me engano, até 20W50 tem lá no manual, certo? Muito bem. Eu assumi, eu adotei aqui na Agua e Automecânica o 10W40 das caminhonetes de 2005 a 2015. Para mim, é o óleo que mais atende a densidade daquele motor ali. De 2016 em diante, é aí sim o 5W30. Muitos clientes reclamam comigo que bota o 530 e fica o barulho, o motor fica ruidoso. Um barulho de válvula, não gostaram do resultado do 530, certo? Então o 1040 você pode usar. Aí a Tota recomenda o 530, mas no manual tem as opções de outras viscosidades. Eles colocaram o 530 por quê? É uma questão comercial. Porque o 530 é um óleo coringa. Vai desde o Etios até o SW4. O mesmo óleo, no mesmo tambor. Então não precisa ficar trocando, certo? A concessionária compra lá uma carga daquele tambor e pega aquele tambor e coloca em todos os... em todos os veículos da marca. É uma questão até comercial para não onerar o estoque dos produtos do setor de peças. Então compra um tambor só, um óleo só, 530 e coloca em todos. De Etios a SW4, beleza? Mas pode colocar o 1040 que você vai ficar muito satisfeito. Instrutor Irani aí, Netão, revendo os vídeos da antiga, agarrado na orelha. É isso aí, moçada. O instrutor Irani estava lá num vídeo lá antigão, moçada. Antigão, antigasso. Vai lá e assiste, moçada. Assiste os vídeos antigos. Quando for... Se por acaso a gente passar um período aí sem vídeo, você vai lá e assiste os vídeos antigos, pronto. Dá aquela olhada. Eu estava assistindo alguns vídeos antigos esses dias para me ver. Deu uma melhoradinha, né, moçada? Na apresentação do canal não melhorou? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Nunca espere as coisas acontecerem de maneira 100%. Está tudo perfeito para começar. Não. Começa. Vai lá começar um vídeo no canal? Vai começar um vídeo no YouTube? Vai começar um canal no YouTube? Não espere você ser um Silvio Santos de apresentação para começar, não. Comece. Coloca um vídeo, começa e faz acontecer. Se você for esperar uma oportunidade 100% perfeita, é bem provavelmente que você pode esperar a vida toda e essa oportunidade não aparecerá. Beleza? Então, o perfeccionismo é bom para algumas coisas, para que você... O perfeccionista, ele é bom para ele ser prestador de serviço, pela perfeição. agora, você não pode esperar uma oportunidade perfeita para agir, senão você não vai agir nunca. Beleza? Então, tomando por base como eu apresentava os primeiros vídeos, gravei alguns vídeos com o celular na vertical, virando o celular, enfim, hoje eu descobri não, você grava ele na horizontal e segura ele firme. Se você quer enfocar em alguma coisa, você tem que afastar, olha o... o fio grudou aqui. Você afasta o celular, você volta, mas nunca tosse o celular assim, senão é bagunça geral. Beleza, moçada? Beleza, instrutor? E veja, moçada, ele está revendo os vídeos, porque ele já assistiu uma vez os vídeos já, os antigão. Muito obrigado. Como falo para vocês, moçada, o BDA 4x4 é o canal mais familiar do YouTube, nós somos a grande família e os inscritos veem novamente os vídeos antigos. Olha que interessante. João Júnior, amigão, minha S10 ao dobrar para o lado esquerdo assobia tipo ferro com ferro ou tipo rolamento. O interessante é que só faz ao dobrar para a esquerda. Você sabe me dizer o problema? Freio, rolamento ou outra coisa? Próximo sábado eu comento. João Júnior, cara, como eu sempre falo para você e para todos aqui no canal, sem eu ver a caminhonete é difícil te dar um diagnóstico preciso. Eu vou te dar um norte. Rolamento. Você quase certeza que é rolamento. E eu te digo, dou uma dica, troca os dois logo. Mesmo que o barulho faça só para a esquerda, troca os dois. Se um já está ruim, com certeza o outro também não está legal. Beleza? Teoricamente é rolamento, mas veja só, a palavra do mecânico que você levar para ver o barulho supera a minha. Se o mecânico chegar aí e ver uma outra coisa que eu não estou vendo aqui, por exemplo, o semieixo estragado, aí sim, o semieixo você pode trocar só um lado. Um semieixo sim. Aí você, a opinião dele supera a minha. Mas pelo que eu conheço de caminhonete e esse barulho que está fazendo aí, eu já peguei caminhonete desse jeito, só fazer barulho para um lado, exatamente dessa maneira aí, um ar subiu, ferro com ferro e era o rolamento com folga, tá? Era o rolamento estragado. Então, eu acredito que seja rolamento, beleza, João Júnior? Júlio F. Neto, eu tenho uma Hilux 2009 SW4 e estou percebendo que ela está dando falha na direção. Percebo que fica um pouco dura. Não é constante, mas estou preocupado. O que pode ser, Netão? Júlio, como eu falei para você respondendo o nosso amigo lá sobre o fluido da direção, se a sua bomba não estiver roncando aquele barulho assim, hum, 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 quando você aciona a direção, faça uma troca de óleo. Troca de óleo, se possível, coloque o Repsol, Dexon 3, semisintético na sua camionete. Esse óleo aqui é excelente. Certo? Então, faça uma troca de óleo na sua camionete. Não vai perder em nada. Troca o óleo, você já viu o vídeo, nosso vídeo trocando o óleo. Tem um vídeo aqui de semana passada, trocando o óleo da direção de um SW4 2014. Segue aquele protocolo ali e eu acredito que vai melhorar a sua camionete, beleza? Cauã, pessoa, você me recomenda o Repsol para câmbio para a minha camionete S10 2003 S10 2003 Autromática? Cauã, se você perguntou sobre esse óleo aqui, o Dexon 3, não, eu não recomendo para a sua camionete S10 2013. Você coloca o Repsol R-Matic 6, certo? Que a gente usa aqui nos câmbios automáticos e como vocês viram, eu troquei de várias camionetes aqui já, de várias S10 usando o Repsol R-Matic 6. Excelente óleo, excelente produto, dá um resultado fantástico, altamente perceptível no comportamento de dano da camionete, você vai ver as trocas ficam mais vacias, melhoram e muito. Sr. Valmir, muito obrigado, vai com Deus, qualquer coisa, estamos aqui, acho que o menino vai dar uma volta nela agora. O cliente está entregando camionete agora, moçada. Então você vai trocar, então esse óleo Dexon 3, ele não é recomendado para a sua camionete, tem que ser o R-Matic 6 da Repsol, ou seja, um Dexon 6, ou seja, ele está 3 gerações na frente, e também o Dexon 6, ele é 100% sintético, beleza? Luísa Fortuna, a Luísa Fortuna falou assim, rindo até os finais dos tempos, naquele vídeo que eu conto o golpe, moçada, que eu tento, que tentaram aplicar em mim, no, pelo WhatsApp, pelo anúncio, pelo anúncio do, que eu fiz no Mercado Livre. Muito bem, hoje, Dona Luísa, hoje, hoje, um pouco antes de eu vir gravar esse vídeo aqui, ligaram novamente, aí se, passando pelo Usado Fácil, e falando a mesma pataquada, inclusive eu botei no Viva Voz e falei para os meninos, escuta aqui, escuta aqui, eles escutaram assim, a pessoa do outro lado falando com a voz impostada, muito educada, uma voz grossa, e tal e coisa, vocês vão vendo um vídeo de S10, esse vídeo que eu fui, do senhor que acabou de sair daqui, vocês vão vendo o vídeo de S10 e eu falando, ah, Michel, viu o golpe, viu o golpe, um vídeo de S10 2009, que eu acabei de gravar, inclusive eu parei a gravação desse vídeo, fui lá gravar o final do vídeo da S10, para voltar aqui, e para mostrar, para terminar o vídeo de sabadão, beleza? e esse senhor que se despediu de mim aqui, é o dono da caminhonete, muito bem, nós estávamos lá trabalhando a caminhonete dele, o cara ligou, se passando por um funcionário do Usado Fácil, que precisava de um código que o pessoal tinha que atualizar, umas atualizações, aquelas migué, sabe? e eu falei assim, olha o golpe, olha o golpe, aí ele desligou, eu ia meter o 670 nele ou o PQP, olha o print aí, aí no que ele falou, ele já me mandou uma mensagem SMS, mas olha o que está escrito aí no print, ó, este é o código do seu WhatsApp, se você passar ele, vai ser usado em outro telefone, ou seja, ele ia clonar o meu WhatsApp, então, cuidado, quando você fizer anúncio na internet, os sites que hospedam os anúncios, não pedem código por telefone, tá? Nem site, nem banco, nem cartão de crédito, nada, nem atualização, nada, tudo é feito através, ou no atendimento lá, ou no 0800 ou no seu aplicativo, código por, qualquer código que te peçam, código ou senha, não passe, porque será golpe, beleza? E a dona Luísa Fortuna gostou, porque eu falei para o golpista, falei para ele assim, o código chegou é 60, 70, 60, aí ele falou assim, não está dando certo, aí eu falei, então você senta, você se senta, aí você tenta, e depois você senta de novo, que não vai dar certo, seu otário, seu mané, aí nós ficamos se xingando ali no telefone, beleza moçada? é isso aí, e a dona Luísa Fortuna, nós estamos negociando, o que ela vai mandar, a caminete dela lá do Rio de Janeiro para cá, é uma garbosa 98, incrivelmente verde, para a gente fazer uma revitalização nela, é uma revitalização, vamos negociar aí, moçada, combinado? E também já está vindo de Sorocaba, viu Dimas? Está vindo de Sorocaba, uma outra garbosa, incrivelmente cinza, 2001, já está a caminho, do Odisseu, o nosso inscrito aqui de Sinop, inclusive, só que aí moçada, ele está vindo de Sorocaba, para Sinop, só que ele mora em Sinop, e a caminete vai ficar aqui, certo? Aí a dona Luísa, mora no Rio de Janeiro, ou seja, ela teria que vir mandar a caminete, para depois buscar, de Sorocaba para cá, ficou 1140, eu achei um preço muito razoável, até barato mesmo, achei um preço, de São Paulo para cá, 1140, muito bom, na Cegonha, então, quem quiser fazer uma revisão na caminete, põe na Cegonha, faz o orçamento na Cegonha, e depois vem buscar de avião, beleza? Luís Mota Souza, boa noite, então, a minha Hilux é SRV 3.0, manual, igual a essa, ela está com folga dando tranco, e não é na cruzeta, parece folga no diferencial, já passou por essa situação? Próximo sábado eu comento, Luís Mota Souza, já passei várias vezes, cara, se não for cruzeta, dá uma olhada, porque às vezes a cruzeta, tem cruzeta que ela está folgada, mas ela está seca, aí ela trava na oposição, aí você vai lá com a mão, e está travado, fala, não, está firme, mas ela só está travada, ela tem folga, aí quando você arranca, ela dá o tranco, então, isso amida com bastante cautela e profundidade, as cruzetas, certo? Se realmente não for cruzeta, olha o rolamento do cardan, aí se não for isso aí, aí sim você vai partir, olha a luva espiga do cardan, ali aquela luva espiga, aí você tem que ir para o diferencial, aí pode ser pino de satélite, roela de satélite, ou até mesmo rolamentos, combinado? Márcio Gabriel, falou netão, troquei o óleo da minha Hilux na concessionária, e colocaram o óleo 530, e ficou castanhando em baixa natação, Hilux 3.0 2010, olha o que eu falei para vocês, moçada, do 530, castanhando na Hilux 2010, e alguns outros clientes aqui da oficina, já me relataram isso, Marciano, cara, eu te falo o seguinte, coloca o 1040, que é o que a gente usa aqui, coloca um 1040 sintético, que vai resolver esse problema, eu acredito que vai resolver, entendeu? Eu não estou vendo a caminhonete, mas tendo o seu relato, que você falou que após a colocação desse óleo, ficou castanhando, então eu acredito que se você colocar o 1040, vai resolver, combinado? Marcos Magalhães, é aconselhável trocar o óleo do diferencial? Marcos, não é só aconselhável como é preciso, é necessário, eu sei que existem aí no meio, um monte de jornalista, que nunca trabalhou em uma oficina, é impressionante, como no Brasil, as pessoas que não entendem de nada do assunto, dão palpite, e os palpites dessas pessoas, não é opinião, é palpite, não é nem opinião, e nem palpite, é palpite, é achismo, a pessoa não tem conhecimento técnico algum, e fala que não troca óleo de câmbio manual, não troca óleo de câmbio automático, não troca óleo, daqui a pouco não vai trocar nem do motor, se o povo vai falar, porque tem uns especialistas na internet, que eles são tão bons, eles manjam tanto de carro, que eles veem ponto positivo nos piores carros do mercado, eles recomendam comprar carro que saiu do mercado, gente, é impressionante, não compre carro não comercial, carro que saiu do mercado, que saiu de linha, você sai fora também, não seja você a comprar ele, saia fora, beleza? Então, Marcos Magalhães, eu falo aqui por experiência de 19 anos só na Águia, eu sou aproveitado da oficina há 19 anos, e tenho uma bagagem anterior de manutenção, posto, lavador, borracharia, autocenter, enfim, então troca sim, com 50 mil quilômetros, coloca óleo recomendado, que será de 50 em 50 mil, câmbio, motor, câmbio, motor não, motor é de 10 em 10, câmbio, câmbio manual, câmbio automático, e diferenciais, se o carro é 4x4, carro de transferência, e diferencial dianteiro, óbvio, troca sim com 50 mil quilômetros. RBS, bom dia, é possível aumentar a capacidade de água do radiador, desta L200, e sendo possível, corrigir este problema de superaquecimento? RBS, como eu já comentei algumas vezes, naquela L200 quadrada, a Mitsubishi mandava um kit gelo, original deles, para instalar, e vinha um radiador mais largo, ou seja, tomando por base essa informação, que eu instalei, eu mesmo, instalei um kit gelo, numa savana quadradinha, eu digo para você que sim, aumentar a água do radiador, vai ajudar, vai contribuir, em baixar a temperatura do motor, mas não vai solucionar o problema de superaquecimento, vai amenizar, não vai solucionar, beleza? Vai amenizar, esse motor tem sim problema de aquecimento, inclusive, um desses especialistas, de internet, eu vi, indicando a compra desse motor, gente, por favor, um motor desse para fazer 20 mil reais, para fazer com peça boa, e se você fizer com peça ruim, vai gastar 12, e vai fazer daqui 6 meses de novo, e inclusive esse bloco, que ele tem dois eixos balanceador, depois que ele aquece uma vez, você tem que isolar os eixos balanceador, se você deixar lá, os eixos balanceador, ele vai quebrar, e vai quebrar o bloco, aí o mecânico tem que dar um bloco, para o dono do carro, entendeu? Isso aqui todo mundo sabe, todo mundo sabe, então, o problema da quantidade de água do radiador, sim, tem que, eu acredito que ajudaria, mas é claro, que o que acontece, como na Triton nova ali, que vocês viram naquele vídeo da Triton, esse vídeo aqui, da Triton 2.4, a Mitsubishi colocou um radiadorzinho, dessa finurinha, ou seja, eles calcularam, os metros cúbicos ali, dentro do radiador, com o metro cúbico do bloco, ele falou, não, o que está aqui, vamos fazer só uma suposição aqui, dois metros cúbicos de água nesse bloco, com dois metros cúbicos no radiador, eles fazem a troca, aí entra água fria no bloco, mas já tem uma água super aquecida no radiador, e se essa caminhonete estiver num momento de rali, barro e tal, num momento de exigência, quando essa água quente bater no radiador, ela não vai ter tempo de resfriar, porque a água que o motor está, está em muita exigência, logo, logo a válvula termostática abre novamente, ele joga para o radiador, de novo, essa água quente, só que a água lá, como o radiador é muito pequeno, não resfriou ainda, aí volta a água quente para o bloco, aí fecha a válvula, abre a válvula, e aí pode dar o super aquecimento nesse movimento da água, vocês estão me entendendo, estão compreendendo? Porque se tiver pouca água no radiador resfriando, e não for mais ou menos um tanto e meio, uma vez e meia do que tem no bloco, quando a água do bloco cliente chega no radiador, e se for necessário uma troca mais rápida de água ali, vai entrar água quente no bloco, aí começa o super aquecimento da caminhonete, por causa de um radiador pequeno, também não adianta botar uma caixa d'água em cima da caminhonete, porque só vai usar a quantidade de água necessária, portanto, um radiador maior, nos casos da Mitsubishi, vai amenizar a situação, não vai sarar, beleza? Deu para entender essa parte do radiador aí, ou ficou meio confuso? Se ficou meio confuso, vocês falam, beleza? Que eu tento explicar melhor, numa live, ou num próximo vídeo de sábado, mas é basicamente isso, a quantidade que tem no radiador, tem que ser maior que está no bloco, na minha opinião, para mesmo quando a água fria do radiador, chegar no bloco, ela tem uma reserva de água fria no radiador, se o motor estiver num momento de alta velocidade, de uso em barro, de uso militar, que aí vai aquecer com mais, vai realizar a troca com mais rapidez, o que pode acontecer? Daqui do radiador, já mandar essa água fria para cá, quando a água fria voltar para o radiador, quente, ele não consegue vencer, pela quantidade de litros de água, não consegue resfriar o bloco, vai sempre entrar água quente no bloco, porque o radiador é muito pequeno, ele não tem uma reserva de segurança, para ir esfriando, vocês estão entendendo? Se o radiador é maior, vamos supor, o radiador com 4 litros de água, e o bloco tem 2 litros de água, quando a água quente do bloco abrir a válvula, e for para o radiador, vai entrar 2 litros, bate na válvula, a válvula tranca, e tem 2 litros de água quente, que já está ajudando a resfriar, ou melhor, tem 2 litros de água resfriada, que já está ajudando a resfriar a água quente, que veio do bloco, mas quando tem a quantidade exata do bloco, com o radiador, quando essa água quente chegar aqui, ela já vai estar quente, aí o radiador tem que esfriar ela, talvez não dê tempo de esfriar adequadamente, para aquela situação de uso severo, que o motor está submetido naquele momento ali, beleza? Mais ou menos isso aí, moçada do BDA. Ricardo Rios, Netão, uma Hilux 95 japonesa, bem conservada, é comparada a Hilux 2000 e 2001, modelo garboso? Sim, Ricardo Rios, a Hilux japonesa, essa geração da Hilux de 92 a 2001, a modelo garboso, são ótimas camionetes, a grande diferença da japonesa, para a 2000 e 2001, é o conforto, que a japonesa é fecho de mola dianteira, certo? Inclusive, no vídeo de amanhã, da garbosa, você vai ver, que eu explicando a diferença ali, dos chassis entre as duas, então não perca o vídeo de amanhã, tá? Assim, no vídeo de amanhã, eu estou explicando, a diferença entre os dois chassis, aí você vai ver, porque que um é diferente do outro, a 95 tem moleza na dianteira, e a garbosa tem bandeja, então sim, são comparáveis sim, a resistência é a mesma, a 95, por ser moleza na dianteira, ela tem a fama de tangue de guerra, a famosa bandeirantes de gravata, mas se você quer uma, se você quer essa mesma robustez, durabilidade com conforto melhor, parta para uma 2000 e 2001, que eu já falei, são os melhores anos da geração modelo garboso, beleza? Romulo Malta, bacana o vídeo Netão, parabéns, meu reservatório está rebojando, quando tira a tampa do reservatório, com o carro ligado, será a tela do reservatório sujo? Qual a sua opinião? Obrigado meu amigo, Netão, fica com Deus, amém Romulo Malta, cara, ele rebojando, às vezes, o movimento ali é normal, mas se você já trocou, já trocou o óleo, qualquer coisa, tira o reservatório, dá uma lavada no reservatório, troca esse óleo, e ele, que ali é uma bomba, certo? É uma bomba, tem um sistema ali, está circulando, aí quando o motor está em funcionamento, fica vibrando assim, ele vai dar uns, umas rebojadas ali dentro do reservatório, mas, manda dar uma limpa do reservatório, se tiver muito sujo, aí tem que trocar o reservatório, beleza? Mas manda trocar, manda trocar o óleo, eu diria, sem ver o carro, Romulo Malta, como eu sempre digo, eu só vou postar dicas para vocês, dar um direcionamento, uma orientação, certo? Portanto, sim, ele dá uma rebojada, é normal, ele vai dar uma, o óleo não vai ficar paradinho ali, ele vai dar uma, mas manda dar uma limpada no óleo, combinado? Thomas Eric, Netão, me ajuda! Estou com o Pajero Fundo 2011 Diesel, uma das rodas dianteiras da esquerda, está atrasada em relação à outra, direita, dianteira da direita, no caso, o problema é de Caster, como eu consigo resolver esse problema? O Caster está puxando para um lado, bom, com certeza, Thomas? Ele deve estar puxando para o lado, está atrasado, certo? Então, se a sua suspensão estiver ok, certo? Aí você manda o alinhador, é um alinhamento normal, é só regular nas bandejas ali, e o Caster leva no alinhamento, agora, se o seu carro tiver alguma pancada e o chassi desempenou, aí complicou o meio de campo, porque para desempenar o chassi de camionete, o método que eu conheço é desmontando a camionete, levando num lugar que tem a ferramenta para desempenar, gabarito e tudo, mas é só uma questão, você já levou no alinhamento? Antes de levar para o alinhamento, manda ver as bandejas, se não tem bandeja empenada, se não tem pivô folgado, se não tem bucha de bandeja estourada, beleza? Aí, se a suspensão estiver ok, amortecedor, tudo, 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 pneus calibrados, em bom estado, aí você manda conferir o alinhamento, aí fala para o alinhador, ele só, ele, fazer a regulagem de caster, todo alinhador sabe fazer isso, todo alinhador sabe fazer, beleza? Então, Thomas, é só uma questão de alinhamento mesmo, não tem, você já levou no alinhador ou ainda não levou? Porque assim, acho até meio estranho, porque é um dos ângulos do alinhamento básico, porque o alinhamento, moçada, tem três ângulos básicos, caster, o caster é, a roda direção uma ou outra assim, cambagem, certo? E abertura de roda, convergência ou, convergência ou divergência, esses quatro ângulos básicos, claro, tem outros, KPI, avanço e outras coisas, certo? Mas esse é o ângulo básico de alinhamento, muito bem, e o caster, como é um ângulo básico, é só você levar no alinhador, o bom também, tem alinhador Zeba, todo lugar tem Zeba e tem Top Gun, então leva no alinhador Top Gun, beleza? E para encerrar, o pergunte americano, então de hoje, nada melhor que uma pergunta, ou melhor, uma opinião de um inscrito das antigas, W.William987, ele falou assim, o carro é dono, não adianta inventar, qualquer carro que o dono cuide bem, ele estará bem, aí eu falei assim, onde eu assino embaixo? Aí o Lincoln Falcão falou assim, verdade William, embora os L200, são problemáticas, sim, mas um bom dono, ameniza e muito, esta condição, minha opinião, bom, como todos sabem, o W87, ele é Mitsubicheiro também, gosta muito da 456, gosta muito da Mitsubishi, certo? Eu disse naquela live, que a Mitsubishi, ela não é só motor, que na minha opinião, deixa a desejar, existe outras coisas, só que existe veículos, que como o dono cuida muito bem, ele dá tranquilidade, todo veículo, digamos, tem veículo que aguenta mais desaforo, a Mitsubishi não aguenta desaforo, e o Willian está certo, o dono é que cuida o carro, não adianta, não adianta, os únicos carros que eu digo, que não aguenta desaforo, mas ainda assim, na hora de arrumar, fica muito caro, é a dona Toyota, infelizmente, moçada, outros não aguentam tanto desaforo assim, certo? Mas carro é dono mesmo, moçada, carro é dono, beleza? Concordo com você, W Willian, não sei, eu sei que você é Mitsubicheiro, eu sei que você está andando em outro canal aí, certo? Sei que vocês, eu estou olhando, eu estava assistindo em outro canal também, aí eu vi lá, Josiane Tomaz, está por lá, vocês sumiram, cadê vocês? Vocês sabem que eu sou ciumento, né? Então, eu estou falando a verdade, Dabrilha, você viu o número de caminhonetes vendidas aí? A Triton está em quinto lugar com 700 unidades, a Helux está com 2.500, 2.469, eu realmente acho injusto isso, na minha opinião, só se a Triton, a Mitsubicheiro não está tendo caminhonetes para entregar, mas a Triton deveria estar no melhor lugar, bem melhor, é um excelente caminhonete, e o motor 3.2, então, para mim, é melhor... Você achou que eu ia falar que era melhor de Hilux, né? É, está sério, o motor 3.2, ali, aguenta desaforo, não precisa cuidar dele não, porque ele não entrega os pontos não, e a Mitsubishi infelizmente tirou, botou 2.4, que já está se espalhando aí novamente, problema de cabeçote, então, novamente a Mitsubishi está, ela mesmo, ela mesmo está se queimando com a sua legião de fãs, beleza, W, Eu só falo a verdade, nós temos nossos inscritos que tem L200 antiga, eu falo, L200 das quadradinhas, são as melhores, das L200 das quadradinhas e quadradinhas e quadradinhas, são as melhores, embora, tenha alguns defeitos que eu falei naquela live, certo? E, ainda assim, o dono é tudo, em qualquer carro, em qualquer, não é só carro não, tá moçada, o dono, o dono de uma casa, manda muito, o pai dos filhos, manda muito, o dono entre atos dos filhos, filho mal criado, pai, pai relaxado, casamento, em crise, os donos, esposa e esposa, marido e esposa, os donos, relaxados, família desestruturada, todo mundo é relaxado, uma empresa mal cuidada, culpa do dono, tudo no mundo se resume ao dono, se resume ao dono, todas as coisas, quando você para para pensar, é o líder, é o dono que tem que tomar a frente, e cuidar, bem cuidado, beleza moçada BDA? Então é isso aí, W97, estamos assim, vamos encerrar mais um Pergunte ao Mecânico Netão, ahhh! Parado! Nossa, tristeza. Já acabou? Já há 20 perguntas, 21 perguntas, se não me engano, moçada. Não pode passar desse número, senão fica muito difícil para renderizar depois de editar, dar um trabalho. Vocês estão olhando aqui? Vocês perceberam que a iluminação está diferente hoje? Está de noite, moçada. Não tive tempo de gravar mais cedo, gravei no final da noite aqui, no final do expediente, estou aqui gravando aqui agora. E eu vou, para a gente, que tem que começar a editar hoje, quinta-feira. Entre hoje e amanhã, para entregar para vocês, na sábado e manhã, o vídeo de sabadão, beleza? Hoje, quinta-feira, não teve vídeo normal, né? Teve o vídeo do eu e o Miguel jogando basquete com as crianças, jogando basquete. Porque eu não tenho nenhum vídeo pronto, moçada. Na verdade, eu cheguei de viagem, não tinha nenhum vídeo pronto. Os que eu coloquei no ar, que eu tinha feito lá em Vazia Grande, lá em Cuiabá, no momento de tranquilidade ali, de ter um vídeo ou outro, certo? Aí eu estou fazendo um vídeo de sabadão. Ontem, vocês assistiram aquele review sensacional. Sem faça modéstia, né, moçada? O review ficou bom, não ficou? Da 1HW4 2001, a gasolina. E amanhã, marca na agenda aí, marca na agenda. Amanhã, mais um, o grande vídeo da montagem da Garbosa 300 MKM. Você vai matar a saudade. Você vai ver aqueles, os primeiros serviços lá atrás. Os primeiros serviços até o final. Um grande vídeo de uma hora e alguma coisa vai ficar. Não terminei ainda. Então, vou terminar o de sábado entre quinta e sexta. Sábado à noite, eu pego e faço de domingo. Para domingo de manhã, está o da Garbosa. Beleza, moçada? E como eu sempre digo para vocês, estamos vivendo tempos sombrios como um todo na sociedade. Mas Deus está no controle de tudo. Tem todo o poder. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe todas as famílias do nosso Brasil, desse planeta e dos inscritos do BDA. Beleza, moçada? Águia Automecânica 4x4. Peraí, peraí, peraí. Não, não podemos encerrar. Isso é vídeo de sabadão, claro. Antes de encerrar, a mensagem das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever, enquanto mais está calçado. E se dá as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Viu, moçada? Como eu prometi para vocês, no vídeo de sabadão sempre terá as gêmeas. O YouTube fica mexendo o saco? Deu um tempo aí. Aí o Miguel está no vídeo de quinta-feira pitando o jogo de basquete. E as gêmeas hoje, beleza? E tem mais um... Eu tenho que preencher agora um formulário do imposto de renda dos Estados Unidos lá. Olha, moçada. Que coisa. Tudo bem. Fazer o quê? Temos que dançar conforme a banda toca. A banda YouTube toca. Beleza? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E dá like no vídeo. Se inscreve no canal para fortalecer a nossa amizade. Eu sempre trago esses conteúdos aí do Mundo 4x4 para vocês. Combinado? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui... E aqui... Le abraço! So! E aí E aí E aí E aí E aí E aí